Acelera o passe, o Palmeiras, Bianca Brasil faz o giro, enfiada é pra Viazaneirato, tirou a goleira pra fazer, GOOOOOOOL! São duas equipes que querem jogar, volto a dizer, apesar de ser o melhor defesa com o melhor ataque, o Red Bull também é um time que ataca bem. Olha a Taizinha, ganhou o cruzamento, passou o rebote! O cruzamento bem aberto, olha a Juli deu um tapa, a bola ainda tá viva, tira a Viazaneirato, sobra com a Karol Franco, subiu, goleira, disputou, tem chute, sobra! GOOOOOOOL! Um pouco mais no pé, da casa, bolão ali na frente, vai ser agora por cobertura!